Olá turminha do Pré, how are you? I hope you are fine. Today nós vamos começar a nossa last unit do nosso English book, a unit 5, ok? E nós vamos falar sobre body and action, ok? Então, eu vou começar a nossa English class pedindo para vocês irem até o espelho e observarem o rosto de vocês, ok? O que nós chamamos de face, deal? Então, larga aqui um pouquinho, sai um pouco da telinha, corre lá no espelho e observem o face de vocês. E aí o nosso challenge, a nossa aula já vai começar com um challenge, vai ser a seguinte. Eu vou pedir para vocês pegarem um papel, um regular pencil, ok? A paper, a piece of paper, regular pencil e desenharem o face de vocês. Nós podemos começar pelos nossos eyes, ok? Depois, nós podemos fazer o nosso nose, deal? Depois, vamos desenhar a nossa mouth, deal? As nossas ears, ears, ok? E a nossa head, e o nosso hair, ok? Again? Então, vamos lá. A gente pode começar pelos nossos eyes, two eyes, one and two. One nose, one mouth, deal? Two ears, one head, and hair, ok? Deal? Very good. Eu vou fazer aqui meu desenho. Vocês esperam um minutinho? Olha aqui a minha face, olha lá pessoal, olha o meu rosto, olha lá. Os meus two eyes, one nose, one mouth, a minha head e o meu hair. E aí, gostaram? Fizeram o desafio, o challenge de hoje? Então, pessoal, eu pedi para vocês começarem o challenge de hoje fazendo esse draw de vocês, cada um, né? O seu, porque nós vamos falar hoje sobre face, my face, ok? Deal? Então, vamos para o nosso storytelling de hoje, vamos lá? So, kids, vamos pegar o nosso English book e abrir na page 47, ok? Para a nossa storytelling de hoje. Então, watch, see the pictures, olha lá. A gente tem, então, as crianças estão brincando, olha lá. As crianças estão brincando. E a irmã mais velha quer ensinar o irmão mais novo a dizer as partes do corpo em inglês. Olha lá. Ela começa apontando o nose, ok? O nose. E aí, o irmãozinho repete a ação, aponta também o nariz e repete nose, ok? E aí, ela vai ensinar a mouth, olha lá, mouth. E o irmãozinho repete mouth. Deal? E aí, ela faz o mesmo para as ears, ears and eyes. E o irmãozinho repete, mouth, ears and eyes. Ela fica super feliz. Olha lá. E aí, o dog deles entra para brincar também. E aí, ao invés dele apontar as próprias ears, ele levanta as ears do dog. E eles caem na gargalhada. Então, agora, pessoal, a gente precisa fazer a mesma coisa. Vamos lá? Vamos fazer uma brincadeira? Então, eu vou pedir para vocês, eu vou falar o nome da parte do face em inglês. E vocês precisam apontar em casa. Deal? Então, find out the ears. Two ears. One and two. Very good. Now, we have to find out the nose. Nose. Very good. Now, Let's find out the eyes. One and two. Eyes. One and two. Deal? One and two. Eyes. Deal? Very good. Eyes. Ears. Eyes. Nose. Let's go to find out the mouth. Mouth. Very good. Now, we have to find out the hair. Hair. And, let's go to find out the head. Head. Okay? Very good. Very good. Vamos lá para a gente fazer o nosso exercício na página 48. Let's go. Corre lá para pegar o seu case e na sua school bag. Deal? So, kids. Olha que legal esse exercício aqui. A gente precisa, então, desenhar as partes do face, do rosto, de um monster. Um monstro. Olha que legal. E aí, como vai ser essa brincadeira? Como vai ser esse exercício? Eu vou falar para vocês a quantidade e o que vocês precisam desenhar. E aí, a gente vai fazer aqui um monstro muito monstruoso, muito amedrontador, ok? Então, vamos lá fazer o draw na face do monster? Yes? Então, let's go. Olha só, pessoal. Eu vou pedir para vocês fazerem one, one, just one ear. Eu vou fazer aqui também. Vocês podem fazer onde vocês quiserem, ok? Olha aqui, one ear. E aí, vocês aí em casa fizeram já? One ear. One ear. Aí, eu vou pedir para vocês fazerem five, ok? One, two, three, four, five eyes. Vocês lembram do eyes? Yes or no? Yes. Olha lá, o eyes pisca. Olha lá. Isso mesmo, os olhos. Vamos lá? Five eyes, hein? Very good. Fizeram aí os eyes do monster de vocês? Lembrando que são five, hein, turminha? One, two, three, four, five. One ear e five eyes, ok? Agora, vamos lá desenhar three. One, two, three, mouth. Olha lá. É por onde nós comemos. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá ficando monstruoso esse monster. E aí, pessoal, ainda tá faltando two nose. Two nose, onde nós conseguimos sentir o cheiro das coisas, ok? Two nose. Olha lá. Olha só. Então, nós temos, vamos repetir? One ear. One, two, three, four, five eyes. Two noses. And three mouths, ok? Very good. Gostaram do meu monster? Eu gostei muito. Então, kids, na página, na page 49, O nosso first exercise é color by numbers. Então, pay attention. Nós temos aqui o number one e a color é yellow. O number two e a color é blue. O number three com a color orange. O number four com a color pink. E o number five com a color red. Então, vamos lá. Onde estiver marcando o number one, a gente precisa pintar a face aqui desse monstro de yellow. Onde tem o number one? Aqui, ó. O number two, blue. Onde nós temos o number two? Aqui nos eyes. Olha só. O number three, orange, é o nose. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O number four, pink, são as ears. Olha lá que colorido vai ficar. Olha lá. Turminha, lembrando que a orelha é a parte externa, ok? Que são as ears. É a ear, ok? A parte de dentro da nossa orelha é o ouvido e ele se chama heard, ok? Então, geralmente, a gente tem dor de ouvido, dor no heard, ok? A orelha é essa parte de fora. Olha lá como ficou bonita a orelha do nosso monster. Pessoal, eu prefiro o monster que eu fiz. Se vocês preferem o de vocês, esse monster aqui é legal, mas eu ainda prefiro o meu. E agora, five, red, é o, é a mão. Olha lá. E aí, gostaram? Yes or no? Yes, I love it. Vamos para o nosso next exercise. A gente vai precisar, olha lá. É um exercise de stickers, ok? E aí, a gente também vai colar todas as partes aqui do face dessa pretty girl, dessa menina muito bonita. Vamos lá? Olha lá, turma. Vou começar colando uma parte do hair. O hair dela é bem parecido com o da teacher Natália. E da head, o hair e uma parte da head, da cabeça, ok? Olha lá. É como se fosse um quebra-cabeça esse sticker. Vamos colar mais um pedacinho aqui da head e do hair. Olha que bonito. Ó, ficando colorido. Olha lá, turminha. Vocês vão encontrar os stickers na page 67, ok? Olha lá. O exercise da page 49. Então, vamos colar mais uma parte aqui do face dessa pretty girl. Vamos colar aqui a parte dos eyes. Olha que bonita, ó. Olha que bonita. Olha que bonita. A parte dos eyes e um pouquinho do nose. Uma hair aqui. Olha lá, pessoal. Olha o restante do nose. Olha aqui, nós conseguimos ver agora. Two ears. Two eyes. One nose, ok? One mouth. E vamos colar o restinho do... Do hair. Pra completar a nossa face. Olha aqui que bonita. Olha aqui que bonita. Olha aqui que linda a nossa girl. Vamos repetir, pessoal? Então, hair. Hair. Head. A cabeça toda. Head. Eyes. Eyes. Nose. 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 Ears. Mouth. Deal? Very good. Let's sing a song. Let's sing. The face chant. Listen with your ears, see with your eyes, with your nose, you sniff, sniff, with your mouth, you blah, blah, blah. Listen with your ears, see with your eyes, with your nose, you sniff, sniff, with your mouth, you blah, blah, blah. E aí, turminha, gostaram da song sobre o face? The face chant? Very good. Agora, o nosso last exercise about face é o seguinte, nós precisamos draw your face. Como quem já fez o nosso primeiro challenge lá no início da aula, que foi desenhar o nosso face, lembra? Observar no espelho e desenhar o nosso face. Vocês podem fazer como eu. Então, colar aqui, ó. Cut and glue a face de vocês, pra deixar o English Book de vocês super bonito. O que vocês acharam? Aqui, meus two eyes, one nose, one mouth, my head, big head, and hair. Yes? Gostaram? Very good. Bye bye. See you later. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto